Olha que cara de pau, agora quer dar moral Quer ciscar no meu quintal, esse papo de casal Só depois do carnaval, agora é hora de sentar Não é hora de parar, chama as amigas pra cá Pra essa pequinha provocar Agora é hora de sentar, não é hora de parar Chama as amigas pra cá, pra essa pequinha provocar Ele tá vendo o popo, eu tô descendo Tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo o popo, eu tô descendo Tá querendo, tá sofrendo Olha que cara de pau, agora quer dar moral Quer ciscar no meu quintal, esse papo de casal Só depois do carnaval, agora é hora de sentar Não é hora de parar, chama as amigas pra cá Pra essa pequinha provocar Agora é hora de sentar, não é hora de parar Chama as amigas pra cá, pra essa pequinha provocar Ele tá vendo o popo, eu tô descendo Tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo o popo, eu tô descendo Tá querendo, tá sofrendo Hoje eu vou jogar o boom, só quero jogar o boom Hoje eu vou jogar o boom, só quero jogar o boom Joga até cansar o boom Hoje eu vou jogar o boom, só quero jogar o boom Joga até cansar o boom Ele tá vendo o popo, eu tô descendo Tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo o popo, eu tô descendo Tá querendo, tá sofrendo